Mané! Levanta o Mané! Teu pai já foi pra Lida! Arrô! Só vestindo arrô! Mané é um matuto bem engraçado. Eu quero saber o que foi que me deu cachaça! Vem aí, deixe de arrumar ele. Calma, Chico! Chico, calma! Calma, Mãe, você deixa de jeito? Que dá banho? Que dá um banheiro pra gente fazer cachaça? Com ele não tem brincadeira, não. E se for pra pagar a conta, ele paga. Olha o teu dinheiro! Olha o teu dinheiro, olha. Isso aqui, paga? Paga, dona borra! Aqui, olha, é papel fofo! Paz, cê lembra do Içabugo? E Nunc, ouso de chamar de Mané da Burra. Esse é o apelido que ele mais detesta. Fala, Mané! Eu tenho o que dizer. É o quê? Fala, Mané da Burra, é ele. Mané de quem? Mané de quem? Mané de quem? É da Burra. Funcionou a pessoa em quem? Ele é apaixonado por uma mulher que era sua antiga namorada, Gertrudes. Ela chegou do Rio há pouco tempo e veio com a intenção de revê-lo novamente. E nem ele sabe disso. No longa, Mané vai cair uma roubada no meio da rua com todo bom cidadão brasileiro. Quer entender mais essa engraçada história? Ou ficou curioso em acertir? Não perca! Em breve no CineRT, cinema oficial de estreia. Espero por você lá! Tchau! 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 Tchau!